Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área e bora falar dela, né? IRB que lançou um boletim aqui na inteligência da IRB, IRB mais inteligência, né? Que passou batido ontem aqui, ó, 6 de janeiro, tá bom? Então é de ontem. E aí o que esse relatório está falando? Está falando que novembro foi mais um mês excepcional para o mercado segurador em que o faturamento cresceu 10%, ratificando a tendência de melhora macroeconômica do país, tá bom? E quem está falando isso é o carecão Antônio Castro dos Santos, o CEO e presidente do Conselho de Administração do IRB Brasil, tá bom? Então, mostrando uma melhora no mercado segurador e obviamente isso favorece também o IRB, tá? Então, qual que é a boa aqui deste relatório? O que importa nesse relatório? Crescimento do faturamento, tá? 4,9% entre comparações de 11 meses de 2020 e 11 meses de 2019, ou seja, de novembro para trás e novembro para trás de 2019 também, tá bom? Então, 4,9% de crescimento e comparando novembro, né? Só novembro de 2020 e novembro de 2009, cresceu 10%. Então, mostra realmente a melhora e a IRB aquecendo os foguetes, hein, galera? Presta atenção, bora lá para o gráfico que a gente vai falar de IRB é agora, tá? Já vi comentário, inclusive, no Telegram que IRB só decepciona, que sempre faz esse movimento. Galera, eu já falei nos outros vídeos de IRB, tem que prestar atenção no contexto e na visão macro. Como assim IRB só decepciona? Olha o que ele fez aqui no dia 28 de dezembro, que trouxe o ativo ao novo patamar, acima do 7,67, patamar esse que ele não perdeu mais, tá bom? Já estamos aqui há sei lá quantos dias, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete dias de pregão, ou seja, sete pregões acima do 7,67 e segurando forte. Olha lá o que a gente tem aqui nos 15 minutos, que maravilha. Uma LTB muito bem definida e respeitada, que te deu várias entradas para day trade ou swing trades curtos, e uma LTA também muito bem definida e respeitada, que sinaliza uma LTA bem mais conservadora num sentido de angulação do que essa LTB e é mais relevante, tá bom? Então, eu diria que está acumulando para romper para cima. Claro, o mercado é tão previsível assim? Não, tá bom? Acabei de falar no vídeo da Taurus, já falei sobre as varejistas também, que o mercado vai te enganar. Aí você vai olhar uma LTA bonitinha assim, aí você vai pensar, poxa, vai acumular aqui e vai estourar essa LTB para cima, já está quase fazendo isso. Então, eu vou deixar o meu stop atrás do último fundinho aqui, porque eu aprendi isso lá no curso dos caras do Porsche, né? Stopzinho técnico e está tudo simples e maravilhoso, está fácil ganhar dinheiro do mercado. O que o negócio faz? Te violina, pega stop para caramba aqui, bate numa LTA ou no 7,67 ou até mais, né? E aí volta a subir depois sem você, tá? Então, o mercado não é óbvio, o mercado é soberano, ele faz o que ele quer, né? Ele pode sim fazer um chacoalhão aqui, bater no 7,67 e depois só voltar a romper essa LTB, fazer um repique no próprio 7,84 ou na própria LTA, vai depender do que vai acabar sendo o preço perto um do outro, e aí voltar a subir de novo, rompendo o topo. Então, galera, tem que ficar esperto e tem que enxergar o macro, tá? Tem que ser otimista ou pessimista? Não, tem que ser realista, tá bom? Aí muita gente pergunta para mim, Peter, o que você enxerga na RB para ficar tão confiante, assim, tão torcedor? Primeiro que eu não sou torcedor, tá bom? Tudo bem que isso é um nome, é um adjetivo subjetivo para o mercado financeiro, porque se você acredita na recuperação de uma empresa ou que uma empresa vai subir, é óbvio que você vai torcer para isso. Mas se você não pode ser o torcedor no sentido pejorativo, tá bom? O que seria? Que é, por exemplo, comprar Cielo, né? Comprar Cielo é ser torcedor total, tá bom? Não tem evidências boas aqui em Cielo, pelo menos não que eu saiba, tá? Agora, IRB tem mais do que evidências boas, né? Rompimento de uma LTB totalmente relevante no ativo, tem uma LTA mais abaixo aqui de maior tempo gráfico, que pode ser tocada também, justamente, olha lá, não sei se vocês estão enxergando, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês entenderem. Uma correção aqui um pouquinho maior pode ser um toque nessa LTA, e vai estopar muita gente, tá bom? Vai estopar muita gente porque a galera deixa stop muito próximo, tá bom? Não entende o que é foco no longo prazo, e não entende o que é um position trading bem feito para acumular um patrimônio, tá bom? Então tem que entender tudo isso. Então, voltando aqui, o que eu enxergo no IRB? LTB zona rompida, LTA zona aqui bem forte, com uma consistência de fundos e topos bem consistentes aqui, né? Ficou meio redundante o que eu falei agora, mas deu para entender. Pontos muito bem traçados, pode ver que 8,25, 8,35 novamente foi usado como resistência, e agora, numa visão um pouquinho mais micro, né? Mas ainda de uma forma meio macro nos 15 minutos, não estou usando nenhum gráfico de 5 ou 1 minuto, que seria loucura aqui em ações, a gente tem uma briga de LTA e LTB e muitas chances aqui, ainda mais com notícias boas aí do mercado segurador subindo, né? E daqui a pouco saem números de novembro da IRB, e aí depois de dezembro e depois o quarto balanço, quarto trimestre de 2020, né? Ou seja, o quarto balanço de 2020, dá a mesma, né? Subindo aqui, eu acho que vai romper essa LTB, né? Eu diria que está mais favorecendo o rompimento da LTB e voltar a uma tendência de alta. Lembre-se, tá? Enxergue o contexto. Qual é o contexto? O contexto é uma subida muito íngreme, e agora uma correção, fazendo um fundo novamente ascendente para continuar a subida, quem sabe aqui com alvos no 8,85 e no 9,12, tá bom? Então é muito óbvio que você tem que querer enxergar, tá? Não basta você olhar e só querer ver o negativo, tá? Tem gente que gosta de ver o desastre, tem gente que gosta de olhar com mau olhar, tá bom? De ser pessimista. Mas, galera, como eu falei em outro vídeo, né? Tem um cara famoso, um trader famoso americano, que ele fala, opere o que você enxerga. Então você tem que enxergar, eu melhoro essa frase, você tem que enxergar a realidade, tá? Então não enxergar o que você quer. Qual que é a realidade de IRB? É uma tendência de alta, é uma melhora no ativo, tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês. E aí, essa boa notícia aqui, desse IRB mais inteligência, que saiu ontem, lá no Rio de Janeiro, inclusive, tá? De crescimento do mercado de segurador, beleza? Tamo junto, tá com o dedo no like, se inscreve no canal, se você não é inscrito ainda. Compartilhe com todo mundo, vem ver essa perspectiva realista de IRB. Dá o like aí, etc. Se inscreve, já falei, né? Tô ficando repetitivo, né, galera? Enfim, Instagram, moradinho oficial, Telegram, Twitter, cursos, links na descrição. Tamo junto.